Música Opa queridos, gente olha só Quem tá de volta aqui nesse canal do youtube Minha amiga Andresa E agora ela não está sozinha Ela está acompanhando porque ela tá grávida Tô ansiosa já, tia já quer ver Luísa Assim, se apresenta pra sair de casa Porque né amores Oi gente, tudo bom? Tem um canal no youtube aqui, a gente vai gravar um vídeo lá pro canal dela Também o desafio, que a gente tá um pouco assustada Que eu não sei o que vai sair Mas corre lá, o link vai tá aqui embaixo pra vocês verem Depois que eu assisti esse vídeo, vai lá pra conferir E no vídeo de hoje, eu convidei a Andresa Pra gente falar um pouco sobre beleza A gente ama maquiagem, a gente ama produto pra beleza A gente testa muita coisa E a amiga, ao invés de fazer um top 5, a gente poderia fazer um top 6 Porque eu não sei falar 6 em inglês, brincadeira A gente vai fazer Não tô preparada pra falar o top 10 1, 2, 3, 4, 5 6 Não tô preparada pra falar o top 6 Então é isso, amores Cada um separa 3 produtos de beleza que ama Então eu convidei ela pra gente vir aqui Então vamos lá pra balar e trazer muita beleza pra esse canal Lembrando que todos os produtos que a gente vai falar aqui São produtos nacionais que vendem aqui no Brasil Porque a gente trabalha com o que? Com acessibilidade Somos brincesas acessíveis E é isso Vai amiga, começa a senhora Eu? Sim, começa com a senhora, com os seus produtos Tá, então Bom, o primeiro produto que eu escolhi É essa base aqui É essa base aqui da Vult Que é a Ultimate Finch Que eu adoro essa base Base alta cobertura A minha cor é a 04 E assim, ela rende demais Eu tenho uma Ela rende muito Eu nunca usei essa de gotinha Eu já usei a que tem a listrinha de lado E a HD E tipo, as minhas bases só foram Vultes Eu amei Eu gosto muito, muito, muito Ela é bem sequinha Pra pele oleosa Que é o meu caso Babado Muito oleosa Ela fica bem sequinha Dura bastante E assim, dá pra tu fazer uma cobertura Tipo, criar cobertura Construir, né É, tipo, desde leve Até uma coisa mais pesada Com essa base aqui Então E ela não é cara Ela é 30 e pouco É, aqui em Recife é um pouco mais cara, né Porque em questão pra já Fica tipo 40 reais Mas ela realmente é mais barata E eu adoro essa base Eu amo também Um produto que eu tô amando de coração Eu tô entrando nessa vibe De cuidar da minha pele e tal Porque precisa cuidar mais da pele Pra que o resto da maquiagem Fique vavadeira depois, né Eu tô amando esse hidratante aqui Da Granado Ele é super baratinho É super sequinho Eu posso passar aqui Bota aí a minha na tua mão Pra gente mostrar Ó Ele é essa textura aí de gel Tipo, ele é muito gostoso Pra gente que tem pele oleosa Ele é tudo E tipo, a gente passa no roxo A gente sente, sabe Assim, que Que ele fica hidratado Que a pele oleosa é isso A gente pensa que não é pra hidratar Mas não Quanto mais a gente hidrata a pele Mais ela vai entender Que a gente não precisa Tipo, o corpo vai entender Que não precisa Tá repondo tanto óleo Sabe E ele deixa um acabamento Bem sequinho Bem gostoso na pele Eu amo E foi super baratinho Foi tipo, 44 na loja da Granado Eu super recomendo Não fica pesado É, tipo, fica bem gostoso Sabe E a sensação depois Quando você vai começar A passar a maquiagem Você realmente vê Isso, você sente realmente Que tá hidratado E tá boa a pele Pele gente rica, menina Bom, ainda falando de pele Eu vou falar dessa paletinha aqui Da Ruby Rose E quem me acompanha no canal Com certeza viu vários milhões Sim, sim Tras vezes Eu adorei Que é uma paleta de pó Tá difícil de abrir, né menina Que é uma paletinha de pó Tem do mais claro Até o mais escuro Que a gente faz contorno E tem o que é Que tem umas círculos Umas partículas de brilho, né Aham E tipo Ela é barata E é muito, muito boa Até pra pele oleosa É bom também Pra quem tá querendo começar Também no mundo da maquiagem Comerce em um produto só Profissional, né Porque várias tonalidades Dá pra tu trabalhar Um monte de coisa Com vários tons de pele, né Sem precisar tá comprando Aquelas Unitárias É, unitárias É mais barato mesmo E aqui, né Ruby Rose A gente já conhece Sabe que é bom Tipo a base Ah, entrando aqui Na categoria de pó Eu vou recomendar um produto Faz muito tempo Que eu tenho guardado Mas eu amo É esse pó para corretivo Amarelinho Da Marina Smith Ele tá até com a tampinha Quebrada o bichinho Eu já usei Tipo algumas vezes E eu amei É um fomega Que a gente Ou eu uso com pincel Porque eu, enfim Não uso esponjinha Eu pego ele Depois que eu passo o corretivo Que eu passo todo o babado De creme Que eu vou selar Abaixo dos olhos Eu passo Ele não faz com que o corretivo Craquele Ele fica super sequinho E tipo dura muito Dura muito real Aí tem um babado, né Se você for usar ele Usar tipo um pouquinho Porque ele acaba iluminando Sabe assim Aí tipo além de ajudar Nas técnicas de contorno e iluminação Que geralmente a gente faz com contorno Com o corretivo e tal Passando ele Bicho Eu faço com que o corretivo Não craquele Dura a noite inteira Você vai sair Dá muito close Comprei na Sephora Aí custou um pouco mais caro Esse aqui foi 60 reais É tipo caro Mas vale a pena É, mas é aquele Claro que vale a pena Isso é um investimento Que é bom A gente usa pó também Ou pó sela Mas esse aqui tem um diferencial E tal Principalmente quem tem tendência A isso aqui craquelar Minha cunhada super tem Muita linha e craquela Eu sempre uso isso aqui nela Eu amo E pra finalizar aqui Os meus queridinhos Eu vou falar dessa máscara Capilar Dessa máscara aqui Da Alize Ré Que é a banho de verniz Máscara ultra concentrada Efeito teia de aranha Gente, isso aqui Dá um brilho no cabelo Maravilhoso Tem queratina Depantenol Óleo de coco Aminoácidos Traz maciez Restauração e nutrição Recupera Cauterizando os fios Secos e danificados Para todos os tipos de cabelo E realmente o meu cabelo Como é muito fino E oleoso Eu tenho que ter um pouquinho Mais cuidado Com os produtos que eu vou usar Porque senão acaba Ficando muito pesado E aí ele deixa o cabelo Super leve Super natural Assim, super sabe Bem soltinho Não fica pesado Um cheiro maravilhoso Bem gostosinho E eu já ia perguntar Minha, você tem pra cabelo Que é asseado Porque é tudo Eu adoro É liberado É liberado esse produto Como é que foi Não, eu faço a técnica Do low pool Acho que não é liberado não Mas não teste em animais Já vão saber Que não teste em animais É tudo Nenhum produto deles Teste em animais Muito, muito, muito bom Eu adoro Essa máscara hidratação Então, eu recebi Ah, então é isso Mas enfim Vindo aqui no Brasil Todos já sabem Que isso já deve ser Um preço mais acessível Ah, Alice Real É uma marca mais acessível E tipo, é muito bom Vale a pena Depois eu vou comprar pra testar E pra mim, por fim Eu vou recomendar uma sombra Que eu amo Eu amo Foi a primeira sombra Que eu comprei na vez Eu leio todo o vídeo Todo o vídeo Eu tava usando É a sombra Marrom Salazar Da Alice Salazar Eu amo essa sombra Ela é incrível A pigmentação dela É tipo, surreal Sabe assim E é muito É muito incrível Tá com o dedo aí, menina Tipo, a pigmentação É muito boa É um marrom clássico Tipo, pra qualquer pessoa Pra qualquer tom de pele Eu uso em mim Eu uso na minha cunhada Que é um tom de pele negra Fica lindo Pigmenta super Demora horrores pra sair Tipo, tem uma durabilidade ótima É um pouco mais caro Pra uma sombra unitária Foi tipo, acho que foi 30 ou 35 reais Mas dura muito Isso, isso E foi um investimento Que eu quis fazer Porque eu Ah, eu quero uma sombra Eu não conhecia muito De maquiagem no começo Quando eu comecei a comprar Minhas coisas E como eu já conhecia a Alice E via que ela sempre testava Essa sombra Sempre usava já de maquiagem Eu pô A primeira sombra que eu quero ter Na vida Da sombra da Alice Salazar Foi um investimento Tipo, a gente sabe Que tem paletinhas Que são muito mais baratas Tipo, da Ruby Rose Tipo, 20 reais 25 E são paletas mais completas, né Com mais cores E mais tons e tal Mas essa aqui Eu acho que quando você Quer investir em algo Tipo, coringa Tá ali pra sempre Essa aqui super vale a pena É real Eu amo Então é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Dos produtinhos Que a gente trouxe aqui De beleza Pra recomendar aqui a vocês Eu amo falar sobre beleza A Andresa também fala muito Sobre beleza no canal dela E é isso Se você gostou desse vídeo Já sabe, deixa o seu like Se inscreve no meu canal E no canal de Andresa também Vai estar linkado aqui embaixo No box de informações Não se esquece de seguir A gente nas redes sociais Tá tudo aí na frente Tá tudo linkado aqui embaixo É tudo Rick Negreiros E de Andresa também Andresa Tomé Minha filha Com o nome dela Gente, chique E amiga, obrigada Por estar aqui de novo comigo Eu quero agradecer Eu amo essa pessoa, gente Do jeito que ela é aqui Por trás das câmeras Ela pessoalmente É maravilhosa Ai, maravilhosa Ela tá apertando assim, ó Já quero ver minha bebê, Luísa Melhor chegar aqui Gravar um vlog Falta pouco Falta pouco Será que quando tu postar Não sei, amiga Será assim, menina Vamos ver, né Vamos falar nas redes sociais Então acompanha a gente E é isso Um super beijo Vem com as boas energias E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau